De 7 a 11 de novembro, 100 mil metros do São Paulo Expo recebem mais de 65 mil visitantes e mais de 500 marcas de 7 a 11 de novembro. Então, assim, 20% maior do que 2019, que já foi uma edição histórica. Então, assim, mais do que a expectativa elevadíssima para essa edição da feira. Ana Paula, a gente vê que é raro algum evento tomar aquele pavilhão inteiro do SP Expo. A gente até teve outras feiras recentemente e havia 3, 4 eventos. Lá vai ser só Fenatran. Só Fenatran. E todo o pavilhão complexo vai estar só estando de Fenatran dentro do SP Expo e do lado de fora também. A gente tem as ativações, todas as ativações de marca, né? Que tornam a jornada do visitante muito mais interessante até o stand delas, né? Ou seja, durante todo, chegando pelo edifício de garagem, passando ali pela passarela, até o stand de todo. De entrada da feira. E, ainda, voltando um pouquinho para o lado de fora, a gente tem o Test Drive, o Fenatran Experience, que está de volta esse ano, com a expectativa de realizar mais de 2.500 testes dentro da Segurança do SP Expo, dando a oportunidade para que você, visitante, possa dirigir uma das máquinas do setor. Léo Doca para o Transporta Brasil. Tchau, tchau. Tchau.